Para todos vocês que são apaixonados por jogos e videogames, eu recomendo Black Games. Lá tem os melhores consoles com os melhores preços. Quer mais? A loja também conserta todos os tipos de consoles e controles quebrados. Sem contar também que tem personalizações para os controles de videogames. Então acesse já o Instagram e o Facebook da loja e já ganha o seu videogame com o melhor preço. Tem Xbox, Playstation e você também pode comprar parcelado em 12x sem juros ou à vista no dinheiro e você ganha 10% de desconto no produto. Então não perca tempo e corra logo lá! Mãe, eu tô sentindo um pouco de dor. Você tá sentindo dor ainda? Sim, ainda tô com três fotos aí, não entendeu? Não era porque eu saí ainda, mas... É que... Será que não era bom vocês ficaram numa cadeira de rodas? Sei lá, mano. Não sei. Não sei. E viu, uma parada estranha que aconteceu agora com nós. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que aquele cara que fechou nós começando a trocar tiro é um daqueles malucos que roubou você. Mas tá, depois eu te conto, depois eu te conto. Meu Deus, por favor, não vai parecer nenhum tipo de bobo. Que doideira aquilo ali. O que foi, irmão? Olha pra trás, olha pra trás. Caraca, mano. Olha pra trás. As polícias pegam o TJ, mano. Ele tinha ido formar ali. É o seu amigo? É, o meu amigo, TJ. Caraca. O que você vai fazer? Faz o seguinte. Entra no carro e fica quietinha. Entra no carro e fica quietinha, tá bom? Eu já voltei. Tá, 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 tá. Vou ter que fazer alguma coisa, mano. Vou ter que resolver. Caraca, mano. Como que eu vou ajudar o TJ, velho? Você é louco, mano? Deu ruim pra ele, mano. Deu ruim pra ele, mano. Aê, viado. Qual foi, qual foi, irmão? Falei. O que eu te falei é ali na frente ali, mano. Na casa do cara, tá ligado? Qual aqui da frente, mano? Qual casa? Ali na frente ali, no carro ali, tá ligado? A gente vai lá, a gente troca ideia com ele. Aquele carro preto ali? É, o cara é suave, tá ligado? O cara é suave, mano. Tô ligado. Ele só não gosta que faça perguntas, tá ligado? Ixi, é foda, hein? Mas... É aquele tipo de pessoa que não gosta que faz perguntas, sabe como é que é? Ah, tô ligado. Tranquilo, então. Mas é de boa. Vamos lá, vamos lá falar com ele lá. Bora, bora, bora. Tomara que ele é look barata a casa, hein, mano? Isso aí é louco. Qual casa aqui é, será? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui mesmo. Aí, vou parar o meu carro aqui na frente também, não. Aí. Aí, amor. Oi, meu bem. Descei, descei, descei. Deixa eu guardar a arma aqui. Essa arma aqui... Olha só, eu preciso aqui no carro, meu bem. Olha só. É, infelizmente, infelizmente. Mas relaxa, esse carro aqui não é nem nosso. A gente vai tacar foda esse carro. E nosso carro, na verdade, o seu carro que eu te dei, o Rosa, tá guardado numa garagem, entendeu? Lá no interior. Que eu vou pegar ele de volta. Fica de boa, tá bom? Tá numa casa abandonada lá, numa garagem abandonada. E essa arma que eu tô aqui, eu vou devolver pro meu amigo aqui, pro TJ. Relaxa. Por favor, me devolve isso. Relaxa, relaxa. Ei, mas o que você tá achando? Alguém falando com você no caminho? O que você acha da gente morar aqui na cidade? Olha que vista bonita. Olha o riozinho aqui na esquerda. Eu acho bem mais tranquilo, né? Eu acho bem mais tranquilo. É, bem mais tranquilo, entendeu? Só que daí o problema é que você vai ficar tudo sozinho lá. Mas tem as vizinhanças lá também, né? Tem os amigos deles lá. Tem gente pra olhar, né? Tem, tem, tem gente. Mas se liga. Olha aquele rio, amor. Rios é um top, velho. Ixi, esse cachorro aqui, mano. Eu vou... Ô, cachorro. Realmente, realmente, amor. É bem bonito aqui. Vamos entrando logo. É, bem bonito, bem bonita. Ô, amor, se você quiser ficar no carro, porque você tá meio ruimzinho aí, pode ficar no carro. Ah, realmente, eu tô meio tonto mesmo. Acho que o ponto... Melhor você ficar no carro. Melhor você ficar no carro. Melhor, melhor. São tudo de boa. Tem de boa. Dois ali é... Casal, família. Ô, e aí, mano? E aí? Tranquilo? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Tudo bom assim? Valeu. E aí, essa casa aqui então que você aluga aí? Que você tá alugando? Isso, isso. Tô com essa aqui disponível. Já de novo. Tá disponível com essa casa aqui? Isso, tá disponível. São dois quartos, sala, banheiro. Ixi. Caralho. É grandinho até pra mim, pra minha mulher só, entendeu? É grandinho. Tá bom, vocês dois? É, mas tá de boa, entendeu? Tá de boa, mas... Sim, sim, sim. A casa é bonita, hein? Um lugar bonito. Tem um riozinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Parece que tem um riozinho ali que parece ser bem tranquilo, né? Pracinha ali. Sim, sim, tem um riozinho ali. Tem aqui, ó. Tem uma área externa aqui também, ó. Vem espaçudo aqui, ó. Caraca, ó. Quintalzão aqui, ó. Viu? Da hora, da hora. E quanto mais ou menos você aluga por mês? Então, essa aqui tá saindo por 800 por mês, entendeu? 800 então só? 800, isso. Ixi, mas por que tá tão barato assim? Ah, a gente faz o desconto aí, né? É porque... Se é amigo do TJ aí, né? A gente consegue o desconto. Ah, tranquilo. Vai perguntando. Ah, tá bom. Entendeu, entendeu. Entendeu, mano. Tranquilo, então. E... E como que vai fazer pra ver essa casa aqui, mano? Quero ver ela por dentro, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quer entrar por aqui mesmo? Vamos lá. Tanto faz. Tanto faz por mim, entendeu? Só vou chamar a minha mulher. Tá perguntando, tá perguntando. Mas tem que perguntar, né, mano? Como que eu vou saber da casa? Vou fazer uma pergunta pra ele só antes. Calma aí, que é do dedão. Ô, dedão. Pode chegar aqui, oi. Falei rapidão. Falei. E, tipo assim, você tem outras casas pra alugar ou só essa aqui mesmo? É o que, opa? Na verdade, eu tô tendo só essa aqui, oi, entendeu? Tô tendo só essa aqui. Ah, tranquilo, então. Tranquilo, então. Ó, depois a gente entra ali na casa aí, deixa a porta aberta que eu vou chamar a minha mulher aqui, ó. Tranquilo. Ô, Cíntia. Cíntia. Oi, meu bem. Vamos entrar ali na casa, então, ali? Pra ver a casa? Eu tô meio tonta. Vamos, vamos sim. Ele tava cochilando aí, né? Caraca. Não pode cochilar não, hein? Tô até em choque, mano. Se bater a cabeça assim e cochilar, é complicado. Ô, cachorro! Sai daqui, ô, vira-lato! Cachorro safado, mano. Fica correndo atrás de mim, mano. É aqui a casa? É, essa casa aí. Pode entrar aí na porta aí. Cuidado. Eu vou segurando você. Eu vou segurando você. Entra aí. Nossa, que cheiro bom. Tá vazio aqui. O que tem essa área daqui? Olha, é vazio aí. Eu, hein? O que você tá achando da casa? Tá aqui. Pô, aqui eu tô assistindo. Tô assistindo muito em casa, né, Dinho? É, tá assistindo da hora. Tá assistindo da hora. Cara. Relaxa, pô, relaxa. Não precisa ficar estressado. Vixe, ele se estressou não. O que é, parceiro? Ô, parceirão, parceirão. Qual o nome dele? Qual o nome dele, você já? Oi? O nome dele? Jaius, Jaius. Ô, Jaius, Jaius. Ó, vai lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, mano. Ah. É, e essas bagunças que tá aqui na casa? Vocês livram, essas coisas tudo aí? Não, então. Essa aqui é a casa já imobiliada, né? Já deixou a casa imobiliada aí pros inquilinos. E na verdade eu cometi um errinho aí, rapaz. Qual erro você cometeu? Essa aqui é somente um quarto, só uma suíte, entendeu? Só um quarto? Ah, mas por mim, mano, ó, por oitocentão, por eu ser amigo do TJ. Um quarto, um banheiro, uma sala, uma cozinha. Mano, tá top já, velho, tá ligado? Tá topzão. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Pois é. Entendeu? Mas aí, você interessou então? Me interessei, me interessei. Mas, ó, você vai mandar alguém tirar essas bagunças tudo daqui, né? Esses livros, esses negócios tudo, né? Ah, depois eu vou fazer uma faxina aí, entendeu? Beleza. Só deixa eu te dar uma olhadinha melhor na casa então. Deixa eu te ver aí. Aqui é o quarto. E aqui na frente, o que que é? É o banheiro, o banheiro. É o banheiro, você tá... É o quê? Tá tudo bem com a senhorita aí? O que é isso aqui no chão, hein? Não, ela não tá tão bem não. Ela acabou de sair do hospital, entendeu? Ó, banheirinho bem apertado, mas parece... O que é isso aqui no chão, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, eu vou ter que o livro deixar aí. Mas, por favor, quando vier a casa, né? Se caso, a gente galogue que não vier com isso, né? Pelo amor de Deus. Tem que nem pra casa. Caraca, ó, 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 que bonito aqui, mano. Que bonito. Ó, ó. Caraca. Aí tinha alguém descendo aqui do teto aqui com a arma na mão. Por quê, Deus? Você falou, caraca, ó, ó. Não, aqui sou eu, mano. Sou eu, tá memorando o espelho. Mas da hora, mano. Aqui, ó. Calma, mano. Vai ficar... Vai sair mesmo aqui, mano. Vou levar essa mesmo aqui. Alugar essa mesmo. É suave. Bonita. Cozinha ali, achei da hora. Vai ser mesmo. Só que, tipo assim, como que a gente vai fazer pra assinar os parados assim? Que eu vou ter que sair agora, entendeu? Sim, sim. Não, é o seguinte. Eu já vou adiantando lá no cartório, vou encontrado, tudo certinho, entendeu? Eu já vou redigindo lá, depois eu trago como você assinar. Tranquilo, então. Pode ser, pode ser. Fechou. Tranquilo, então. Valeu. Meu nome é Thiago. Tranquilo? Isso, Thiago. E a gente já pode ficar aqui na casa? Pode, pode. Você nem mora aqui, né? Essa casa aqui é alugada já, né? É, minha casa é outra. Ah, entendeu, entendeu. Mas se liga, eu vou pegar o dinheiro lá no banco, dou o transgiro pra você, qualquer coisa, sei lá. Demorou? Beleza. O TJ testou o número também, tudo certinho, não tem? Tem, tem, tem. Claro que tem. Qualquer coisa ele me passa lá, se eu precisar de alguma informação a mais. Tranquilo? Fechou, então. Tranquilo. Valeu, viu? Tudo bem, então. Obrigado. Obrigadão. Caraca, ó. Eu tô mentindo, fiquei 30 dias, 30 dias de refúgio, mais ou menos. Fui mesmo, nossa. Eu tô um pouquinho tonta, entende? Essas coisas, sabe? Eu vou indo aqui, fala aí, TJ. Falou, falou. E aí, cartenei, cartenei. Aí, o que vocês acharam da casa aqui, meu? Eu achei da hora, mano. Nossa, eu sei vim da casa, amor. Eu queria só mesmo deitar um pouco. Já pode deitar aqui? Pode, pode, pode deitar isso aqui, ó. Troca aquele lençol lá, tá bom? Melhor. Não, tudo bem. E aquelas roupas lá, como é que faz? Vai vir uma faxina daqui? Vai tirar tudo, entendeu? Vai vir uma inquilina aqui da casa que vai tirar tudo. Não se preocupa, não. Nossa, tudo bem, tudo bem. Tá bom, vai lá deitar, então. Caraca, mano. Tô com o mal sonho também, TJ. Acho que daqui a pouco eu vou dormir, velho. É isso aí, mano. Tem que dormir mesmo. Eu vou ter que meter o pé. Mas aqui, ô, do mal. Deixa eu te falar, mano. O negócio... Qual foi? Como é que é? Do que que chamaram aí? Do mal? O que é isso? Ô, TJ, falei pra você... Mano, falei pra você me chamar assim, não, do... Não é nada não, amor. Não é nada não. É que ele tem costume, já te falei, entendeu? Das antigas. Olha, já falei que não quero ver esse nome aqui por perto, viu? Tá bom, amor. Você me prometeu. Tá bom, amor. Relaxa, relaxa. Ô, Thiaguinho, ô, Thiaguinho, ô, Thiaguinho. Ô, doidão, ô, ô. Aí não também, né, tio? Aí quem fica pistola sou eu, mano. Ô, Chico. Thiaguinho não, Thiago. Thiago, Thiago. Deixa eu te falar, mano. Fala. Tá meio playboy, hein, viado? Chaco, Chaco. Tá cara de playboy aí, mano. Tá cara de playboy. E eu? Por quê, mano? Por quê? Óculosinho de nerd, tênizinho, aquele... Esse tênizinho que não tem cadarço, e bermudinha, bermudinha jeans. Irmão, tá na hora que você dá um trato aí nessas roupas aí, mano. Cortar o cabelo, você tá na nerdzão, viado. Tô ligado, mano. Ah, pode ir pra então, meu irmão, aí. Qual que é a boa? O que você acha? Fazer uma compra? Desculpa. Tá na lojinha ali, mano. A lojinha ali, a lojinha ali da hora do Osto, tá ligado? Tô ligado. Vão lá na lojinha do Osto lá, que ele tem um falsificado lá da hora, viado. Só réplica top, viado. É barato? É barato? Aqui, ó. Se liga aqui na minha camisa aqui. Tô vendo, tô vendo aí, ó. É barato, é? Olha ali, Ana Paula. Barato, viado. Vamos lá, então, vamos lá, então. Sem carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, agora sim, mano, ó. Chilão, velho. Fala tu, fala tu. Afim de uma salada, não, velho? Afim de uma salada? É, velho, verdão, tá ligado? Não, não, não. Quero uma salada, não, velho. Vamos fumar um, vamos fumar um. Rapaz, tô na crise aqui já, velho. Tô na crise aqui já, mano. Querendo me dar uma relaxada, velho. Ah, tá. Eu pensei que tava falando salada de comida, mano. Não, eu vou fumar um, velho, velho. Tranquilo, tranquilo. Mas minha mulher, mano, ela não curte muito, não, tá ligado? Nem cigarro, ela embassa. Já eu não sabia, velho. Vamos lá fumar que eu tô surpreso de si, velho. E a minha mina tá dormindo, tá ligado? Lí dentro, tá dormindo. Aí, pode pá, mano. A gente vai fumar, mas vamos longe da casa aqui, senão ela vai sentir o cheiro, entendeu? Relaxa, relaxa. Mas deixa eu falar. Faz tempo que eu não dou um estrago, hein, mano. Faz tempo mesmo. Não, não, não. Faz umas duas semanas. Umas duas semanas, tá ligado? Um pão de motinho, um pão de motinho. Escolhe um lugar aí, escolhe um lugar aí. Um pão de motinho que eu vou na garupa. Pode pá, pode pá. Mas faz umas duas semanas que eu não dou um estrago, tá ligado, mano? Minha mina já deve tá... Minha mina não, minha mente deve tá como, velho? Quando eu dar um primeiro traguinho. Não, na hora que der, você vai ficar doidão, velho. Mas falei... Ih, rapaz, eu acho que a mulher desmaiou aqui, velho. Quem, rapaz? A mulher, eu acho que desmaiou ali, velho. Tem ambulância ali, né? Tem ambulância, tem ambulância. Aí, mano, deixa eu te falar aí. Que surpresa é essa aí que você tá falando pra mim, mano? Rapaz, se liga, mano, se liga. Eu, hein? Pode pá, então, mano. Vamos lá. Cara, essa aqui é a melhor que tem, velho. Melhor que tem, melhor que tem, velho. Ó, cara. Você pegou de onde esse bagulho aqui, mano? Ah, tá com um engolinho no dedo aí, hein? Cuidado, velho. Tô quase, mano. O bagulho tá igual chocolate pra mim, mano. Não gostou. Rapaz... Tá bom, hein, mano? Não gostou bom, mano. Eu peguei isso aqui da melhor plantação da cidade, velho. Ih, mano, aí é bom, aí é bom, hein, ó. Sabe onde veio? Sertão, viado, do sertão. Direto, direto. Tá com o esterco de vaca, esterco de vaca, parceiro. Caraca. Diretão do esterco da vaca, então, mano? Uhum, isso aqui, parceiro, ó. Só a florzinha. Só a florzinha tem aqui, tá ligado? Na moral mesmo. Aí, TJ, te manda real, velho. Essa blusa aí tá chave em você, hein, velho. Essa blusa ficou chave, né, viado? Tô falando toda vez que eu vou lá, viado. Eu gasto um dinheiro, viado. Ótimo, na moral. Não, então... Caraca, mano, tô na brisa aqui já, hein, velho. Aí, aí. Eu tô vendo corcunda de três cabeças lá atrás já, viado. Tá bom, o quê, viado? Ó lá, viado, corcunda lá, mano. Três cabeças lá, tio. Tem o que no cu. É o quê, rapá? Que isso? Caralho, eu tô pensando aqui, viado. Tá o quê, rapá? Pensando o quê você falou? Caraca, viado, eu entendi você falando outra parada, viado. Eu também entendi você falando outra parada aí, pensando sei lá o quê. Eu, hein. Não, viado, eu tô... Não, deixa quieto. Deixa eu ser quieto, né, mano. Ai, cara, a gente tá doidão, mano. Acho que a gente não é todo doidão, sabe? Sei lá, mas eu tô falando um bagulho mais estranho. Eu tô pensando o meu sei lá o quê, rapá. Eu, hein. O quê, rapaz? O quê? Eu não escutei nada. Tu falou, é, eu, hein. Caraca, hein, mano. Tu na brisa já, hein, viado. Tô vendo corcunda de três cabeças. Ixi, corcunda de três cabeças. É ideia, viado. É, Júlio, viado, Júlio. Olha lá atrás. Caraca, mano. Tô na brisa já, hein, mano. Tô na onda. Caraca, velho, tô ficando zonzo, mano. O capô tá já já, hein, viado. Tá pega, mano. Aí, velho, na moral, sabe qual é a surpresa, viado? Qual é a surpresa, mano? Fala aí, tio. Você é louco, velho. Olha pra trás, olha pra trás aí, viado. Olha pra trás, mano. Deixa eu largar o bag aqui, mano. Deixa eu largar essa parada aqui no chão aqui, mano. Caraca. Ih, ó, ó, o que é isso, du... Ferruge? Ferruge? A gente viu o que a gente vê, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Aê, velho, quanto... Ô, TJ, você tá vendo que eu tô vendo também, mano? Claro, pô. Tá vendo, tá vendo? E aí, mano? Quanto tempo aí, velho. Sabe, né, você era vivo ainda. Eu também não, mas você tá vivo aí, você tá vivo aí? Eu tô morto. Ô, TJ, tô morto, mano? Rapaz, você já tá viajando, hein, viado? Tá viajando, tá parado aí. Na mão de Alcagone, hein, velho. Que mão de Alcagone, rapaz? Nossa, vocês daí pra lá, tio, mano. Ô, ô, Ferruge, caraca, mano. Quanto tempo, duro. A gente viu que a gente vê mesmo, mano. Nas antigas, nós trocava ideias, tá ligado? Desde a gente se separou lá porque eu fui pra um caminho, tu foi pra outro, daí o outro foi pra outro, daí o outro foi pra outro, daí eu tô aqui agora fumando, eu tô brisando, eu tô na brisa, velho, tô na brisa. Ô, velho, você tá na brisa aí mesmo, velho. Tá doido? Mas você também viu, mano? Viu o quê? Corcunda, velho. Tá doido? Que negócio é de corcunda? Corcunda lá atrás, velho, velho. Tá viajando, velho. Tá viajando, velho. Tem um tempão que ele dá umas puxadas e tá viajando. Tá ligado? Deixa eu te falar uma parada aí, mano. Deixa eu te falar uma parada aí. Fala mesmo. E como tá a vida aí, mano? Tá ligado? Mano, só os corre-louco. Entendeu, mano? Só os corre-louco. Mano, a gente tem que fazer uma parada, mano. A gente tem que ir num boteco, tá ligado? Trocar ideia, bebê, ficar chapado e resumir o que aconteceu na vida de cada um, entendeu, mano? Mas a gente já tá aí? Mas tipo assim, é, daqui a pouco a gente troca ideia que agora eu tô na brisa, não sei nem o que eu vou falar, mano. Daqui a pouco eu vou falar bosta, tá ligado? Então é melhor nem falar agora. Esperar o bagulho abaixar aqui a onda. Mas deixa eu te mandar, Rial. Vou resumir o que aconteceu comigo. Tava sozinha na favela, fiquei meio que na deprê, tá ligado? Peguei e meti o pé. Conheci uma mulher nessa que eu meti o pé. E essa mulher é a mulher da minha vida hoje, tá ligado? Tô numa casa com ela. Eu tava morando lá no interior, daí agora o TJ arrumou um cara que alugou uma casa aqui pra mim na cidade, entendeu, maluco? Ah. É foda, mano. Caraca, olha lá, Vial. O Corcunda tá vindo aqui, mano. Corcunda, Vial. Corcunda, Vial. Corcunda, Vial. Corcunda, Vial. Corcunda, baixa a arma aí, Vial. Alguém pode vir, alguém pode vir. Aê, ô, doidão. Aquele Corcunda lá, mano. Olha lá, Corcunda lá. Tem Corcunda nenhum não, Vial. Pode frisar. Vou guardar o bagulho aqui, mas se acontecer como coisa com nós, é culpa suas, hein? Mas deixa eu mandar Rial, velho. Tô sem trampo aqui, mano, tá ligado? Preciso... Quero comprar uns bagulho da hora pra minha mulher, mano. Quero comprar roupa, celular, tudo do mais top, tá ligado? Cara, eu quero ser o melhor pra ela. Só que eu tô sem trampo pra fazer isso, entendeu? Você tá vendo, né? Tô apaixonadão, mano. Tô apaixonadão. Tô vendo aí, tô vendo aí. Isso que faz tempo que eu tô com ela, hein, mano? Não, mano. Caraca, mano. É foda. Tô fazendo os correm mais, não? Eu não tô fazendo o corre mais, não, tá ligado? Só ontem, hoje, que eu e o TJ tivemos que fazer um trampo. Aí, que foi uma vingança, tá ligado? É, a mulher me consertou, velho. Mas agora, mano, tô sem trampo. Pedir uma ajudinha de vocês. Não sei se vocês podem me fortalecer. Já que vocês tão falando aí que tão top, top do torro, tá ligado? Mais ou menos, né? Mas tamo aí. Vocês não tem uns bagulho pra mim, não, mano? Pra eu vender? Depois eu pago vocês. Ih, começou, hein, viado. Rapaz, vendeu? Não, 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 doidão. O outro já saiu dessa vida já, viado. Agora você quer entrar de novo? Doidão, deixa eu te mandar real. Vou mandar real. Presta atenção, vocês dois. Eu vou vender o bagulho, tá ligado? Os bagulho por um mês, tá ligado? Um meizinho só, um meizinho. Com esse dinheiro eu vou pegar, alugar um restaurante, tá ligado? Eu vou começar a trampar certo, entendeu? Mas por um mês eu preciso vender esses bagulho, entendeu? Mas, ó... Mas, ó, eu mesmo, tipo assim, você conseguiu sair da vida aí, mano, tá ligado? Mano, eu saí da vida, mas a vida não saiu de mim, parceiro. Os inimigos ganham assim. Claro, né? Se a vida sair de você, você tá morto, viado. Pois é, é verdade, é verdade. Graças a Deus. Entendeu, né, mano? Entendeu, entendeu, entendeu. Mas se liga, mano. Eu quero grana, tá ligado? Eu sei como esse bagulho dá grana. Então, por um mês, tá ligado? Eu vou pegar e fazer esse corre. Mas vocês não podem fortalecer, não? Sabe o que eu tento, viado? Pode, mano. Sabe o que eu tento todos os dias? O quê, o quê? Fugir de mim mesmo, viado. Como assim, tu? Mas todo lugar que eu vou, mano, eu tô lá também, tá ligado? Verdade, mano, verdade, ó. Caraca, ó você aqui, mano. Ó aqui, ó. Ó o L2 aqui, ó. O TJ2 aqui, ó. Ó aqui no chão aqui, ó. E L2. O cara é doido. É sombra, velho. É sombra, cara. Esse cara tá doidão. Essa sombra não sai de você mesmo. Qual foi? Pois é, mano. É isso que eu tô falando, viado. É verdade, faz sentido, né, viado? Eu também concordo com essa parada do Corcunda. Qual foi, mano? Dá pra fazer a parada, mano. Se você quer fazer, dá pra fazer, entendeu. Tá com a quebradinha aí, entendeu. Cadê? Tá no carro ali, velho. Tá no carro ali. Mas ó, mas ó. Tá no carro ali, inclusive. Eu pago toda a grana pra vocês. Fica tranquilo. Que eu não vou esquecer de vocês, não. Mas pega lá, então. Tá no carro ali, tá no carro ali os bagulho? Abre a brilhinha. Caraca, fechou. Pega lá, então, mano. Você quer vender ali onde é que você mora lá? É, eu vou vender na minha casa ali mesmo, tá ligado? Dá nada, não. Demorou, então. Deixa eu dar o TJ ali, peraí. Deixa eu dar ali, pega ali os bagulho ali. Na moral, você... Abre o que? Você é no grau de moto aqui, hein, velho. Ó. Caraca, lá. Os caras pegarem os bagulho ali. Caraca, ó. Tá meio... Ih! Caraca, mano. Posso andar de moto assim, não, mano. Ih, tá pegando pra andar assim, não. Deixa eu parar. Ih, cara. Deixa eu descer da moto assim, velho. Ufa. Aí, velho. Ué, caixa, mano. Ué, mano. O espaço tá básico aqui, né, velho? Eu ia pedir um pouco só, mas duas... Tá, pega. Duas caixonas, velho. Amarra na moto aí, ó. A moto é sua? É minha, é minha. Vai ter que amarra aqui atrás, mano. Amarra aí, ó. Amarra aí, você leva lá. Pode pá, pode pá. Pega o cordião lá, pega o cordião lá. Eu pego, eu pego, eu pego. Relaxa, mano. Tá onde? Tá lá pra tá mal lá também. Demorou, vai apoiando aí que eu pego, ó. Eu pego a cordinha aqui, vai apoiando aí. Caraca, mano. Agora sim o bagulho vai dar bom, mano. Agora sim, mano.